E no 380 do HCC, com a minha voz, clamo ao Senhor. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Com a minha voz, clamo ao Senhor, suplico, diante dEle que chameu estou, diante dEle expõe a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmarece o meu espírito, tu então conhece minha vereda. Olhe a mão direita e vejo na mão quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz, ao Senhor, suplico, diante dEle que chameu estou, diante dEle expõe a minha aflição. Ó Senhora, te clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a minha fé, se estou muito abatido, livra-me vendo forte tentado. Com a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz, ao Senhor, suplico, diante dEle que chameu estou, diante dEle expõe a minha aflição. Tira-me desta prisão, e assim louvarei teu nome, e então o justo me cercará. Meu Senhor, meu Senhor, eu clamo agora, vem, livra-me a minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz, ao Senhor, suplico, diante dEle que chameu estou, diante dEle expõe a minha aflição.